Oi gente, estou aqui toda feliz com a minha linha de chau chau americana Olha os bebezinhos, são duas menininhas creme, olha as duas aqui, pequenininhas E três menininhos, olha que carona, olha que carona Os meninos mais lindos, olha aqui Que mamãe pega tudinho, passa aí aqui, a TV Feliz demais, né? Muito orgulhosa, mamãe E aí